Hum, 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 hum Chora, me liga, reclama e finge que me ama Chora, me liga, reclama e fez de bobo te deixei na lama Acreditei demais em você e fiz de tudo pra mim querer Apostei demais nessa paixão, mas foi em vão E te fiz declarações de amor, mas você só me esnogou E agora quer beber do leite que você já derramou De vez em quando me telefona só pra fazer raiva pra mim Comigo você já não apronta, não insista, não estou mais afim Chora, me liga, reclama e finge que me ama Chora, me liga, reclama e fez de bobo te deixei na lama Quer chorar? Então chora, danada É Tony Roberto, o romântico apaixonado Acreditei demais em você e fiz de tudo pra mim querer Apostei demais nessa paixão, mas foi em vão E te fiz declarações de amor, mas você só me esnogou E agora quer beber do leite que você já derramou De vez em quando me telefona só pra fazer raiva pra mim Comigo você já não apronta, não insista, não estou mais afim Chora, me liga, reclama e finge que me ama Chora, me liga, reclama esse bobo já tem dona Chora, me liga, reclama e finge que me ama Chora, me liga, reclama e fez de bobo te deixei na lama Chora, me liga, reclama e finge que me ama Chora, me liga, reclama esse bobo já tem dona Chora, me liga, reclama e finge que me ama Chora, me liga, reclama e finge que me ama Me fez de bobo te deixei na lama Me fez de bobo te deixei na lama